Música Boas pessoal daqui é o Lobos e estamos aqui para começar aqui uns videozinhos aqui no One Line E vamos estar aqui a tratar da parte da Macomba Como vocês podem ver aqui, neste sítio aqui É mais ou menos para aqui, se não me engano, para aqui Aqui nesta casa é o nosso sítio de Macomba Por isso vamos lá, comecei aqui já a preparação Vamos preparar aqui Ando aqui com este carro, o que pessoal? Ah, apanhei por aí e tal E o carro que eu tinha ficou preso num sítio É que não é para aqui, é para o outro lado A gente vai fazer aqui uns videozinhos No One Line Preparação e tal Bora lá Não há de ser muito longe Estás de sair, Lobos, bora lá Concentra-te Já bateu ali, ali Agora segue Três quilômetros, bora Agora segue Três quilômetros, bora Bênis e à direita Vai lá Ainda não sei muito bem o que é que é isto É uma combo pessoal Por isso vamos começar ainda Ah O que estou a fazer é preparação Como já tinha dito bem mais duas ou três vezes Bora lá Bora lá Bora lá Bora lá Eu ia ter cuidado daquilo agora ali Não está acaso aí Aqui Um quilômetro e onze Orienta, 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 orienta Isso, a minha casa é lá em cima Vou passar agora aqui para a minha casa Já não vai aí em ela Bora, bora, bora O meu carro está lá parado num laboratório Vou ver o que é, lá em cima Se este carro for bom, o pano já Não quero, não gosto muito dele Ali é a mesma coisa Deixa eu ver como é que vai ser aqui Opa, está aqui o carrinho Colete os suprimentos e leve de... 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 Maconha Macomba Macomba deve ser maconha, mas pronto Bora lá Começo... Começou bem Você conseguiu os suprimentos Agora leve eles de volta para a plantação Ok, vamos embora Vamos voltar Para o sítio onde... Olha que ela a tirar fotografias Vamos voltar para o sítio onde... Onde temos a nossa plantação Que é aquele armazenzinho Agora... Aqui é na... Aqui é minha casa Suprimentos de esquema de lobos agora estão visíveis para todos os jogadores nesta sessão Puta que o pariu Bora, 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 bora Vou tentar não... Nos fudermos Calma, cai aqui à direita A gente se foto... Estamos... Estamos lichados Estão visíveis agora para todos os jogadores Bora, 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 bora lá pessoal Aqui à esquerda Também não temos muita gente Tem que passar essa camara ali para baixo Não temos muita gente Tem que passar essa camara ali para baixo Umas olheiras Meditaram 4 da manhã ontem Passo chegando lá Eu não vou ter com nada Eu não vou ter com nada Maconha Ah, que deixar tudo Ok Já estamos a chegar quase Já estamos a chegar quase Também à direita Ah, que deixar... Vai até pá e pá Vale a hora É ali à frente Ah... Vale a hora É ali à frente Ok... Chegámos Ninguém nos queria lixar Ok, preparação concluída A produção de macomba começou Acho que vamos entrar agora lá dentro Acho que vamos entrar agora lá dentro Já tem os ar condicionados e tudo Aqui tem a parte do armazém Opa... Está a crescer Opa... Uma comba aí com força Pronto... Esquemas ficar com o produto demais Não dá para ver muito não o que é que está no script Eu vou estes... Eu vou estes... Este ser o esquema a qualquer momento A partir dele Você poderá suspender a produção Vender o produto E comprar... Ah... Ok... Tá bom... Pronto... Suprimento... Já tem... Produto... Aqui é a parte da... 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 Coisa... Preparação... E tal... É isso pessoal Vamos chegar por aqui Deu para fazer aqui a primeira parte Como a gente pode ver aqui no computador Entrar... Arrebestecer... Comprar melhorias... Comprar melhorias... Ok... Depois vamos ter aqui várias coisas para fazer Vamos ter este... Compre esta melhoria para instalar equipamentos de melhor qualidade E... Isto aumenta a velocidade de produção O valor final do seu produto E... E fará... Ah... Aumenta a produção e o valor final do seu produto E fará com que os seus suprimentos rendam mais Ok... Comprar esta melhoria para contratar mais funcionários... Isto aumenta... Ah... Vamos comprar esta... Não estou com 2 bilhões... Ok... Compramos... Eles estão com... Compramos... Compramos... Não estou com a produção... LJT bag... Logo... Ok... Acho que vamos ter que ir aqui... Isso aí... Acho que depois temos que entrar... É muito certeza... É um armazenzinho pequenino só. Estivemos comprando já as outras coisas. É para irmos já nos orientar. Entra aí no computador. Eu vou para-nos ver ferramentas administrativas. Suspender o esquema. Você não tem dinheiro suficiente para comprar esta mojaria. Tenho? 273 mil. Não tenho. Desculpe. Tenho que ir a pedir 9 mil. Eu gosto de ser. Suplementos não são requeridos agora. Desculpe. Ok pessoal. Vamos ficar por aqui. Eu vou tentar arranjar um bocadinho mais de dinheiro. Fazendo aí algumas missões e isso assim. Para conseguirmos fazer os outros episódios. Os outros vídeos aí. Daqui da Macomba. Está bem pessoal. Fomos por aqui. Não se esqueçam. Deixem o like. Partirem nas vossas redes sociais. E subscrevam-se no canal que ainda não subscreveu. Daqui fala Lopes. E... Tchau.